Fala galera, direto de Interlagos, eu Pedro Rodrigo e nosso velho amigo aqui Washington veio nos visitar hoje nessa corrida. Hoje é 500 quilômetros absoluta, mais uma prova do calendário do Endurance Brasil. E aí, você que não gosta nada de Endurance? Vai ser uma prova fantástica, os protótipos do Moro, as Rambo, as Porsche, as Mercedinha lá atrás, a R8 lá no fundo, vai ser uma corrida divertida, afinal de contas Endurance é Endurance. E contamos com muitos pilotos High Speed no grid, né? Não tem Toyoba. Não tem Toyota e contamos aqui com vários pilotos High Speed, acompanha aí os melhores momentos e algumas entrevistas. Vamos aí! Seja bem-vindo, torcedor do Endurance Brasil, ao Autódromo José Carlos Passi em São Paulo. Aqui é a região sul, Autódromo de Interlagos, recebendo pela primeira vez na temporada as máquinas dos sonhos do automobilismo brasileiro. Grid Super povoado, 42 carros inscritos para esta segunda das sete etapas da temporada de 2018. São cinco as categorias em disputa, são máquinas do mais alto quilate do automobilismo brasileiro. Veja aí, todo o grid já formado. A última fila do grid vem lá pela saída da curva do café, praticamente já ganhando a curva da vitória no sentido oposto da pista. Já vamos pela contagem regressiva por placas. E ao meu lado, como sempre, o Bruno Monteiro. Não somos parentes, mas somos irmãos de trabalho de ofício. Muito boa tarde, Bruno. Endurance Brasil, de volta ao Templo Brasileiro do Automobilismo. Boa tarde, Luque Monteiro. Boa tarde, um amigo ligado na transmissão da Chevrolet Absoluta 500. Prova que acontece aqui em Interlagos nesse final de semana, segunda etapa do campeonato. Prova que, com certeza, reserva grandes emoções. Como a gente pode ver aí, vários carros de modelos diferentes, bem diferentes entre si, com velocidades diferentes, potências diferentes. Então, a gente vai ver, com certeza, um show de automobilismo em Interlagos nesta tarde. Destaque, claro, vai para quem fez a pole, o Vicente Orid, que junto com o Carlos Cry, competem a bola de um protótipo AJR. Nesse momento, que a gente vê que os pilotos saem aí, em volta de apresentação. O destaque vai para essa dupla que larga na pole. Porém, a grande pergunta sobre esse carro modelo AJR, esse protótipo é, ele vai até o final da corrida, ele aguenta? Porque lá em Curitiba, a gente viu os protótipos que estavam estreando com esse motor Stock Car, ainda em desenvolvimento, ainda muito no começo do trabalho. Agora, já com mais tempo, a expectativa é de que eles aguentem mais e façam uma grande prova aqui nesse final de semana em Interlagos, Luque. Os pilotos do protótipo AJR, desse modelo brasileiro desenvolvido no Rio Grande do Sul, deram um show já na tomada de tempos classificatória, conquistaram as duas primeiras posições do grid. Como muito bem informado pelo Bruno Monteiro, a pole position foi do catarinense Vicente Origi, que tem a seu lado. Na primeira fila, o Henrique Assunção. Na segunda fila, nós temos o Chico Longo, com o Lamborghini Huracan GT3. E em quarto lugar, pela categoria P1, o Stuart Turvey, piloto britânico. Na quinta posição, vai largando o Osvaldo Scher, também com o protótipo AJR. A sexta posição é do Mercedes AMG GT3, de Xande Negrão. Em sétimo lugar, o campeão de 2017, Marcel Visconde, com o Porsche 911 GT3R. A oitava posição é de Júlio Martini, com o protótipo MC Tubarão. A nona posição é de Daniel Claudino, com o protótipo MCR. E em décimo lugar, vai largando Humberto Giacomelo, com o protótipo MCR Lamborghini. Décima primeira posição, para o Jair Banna, com o protótipo Predador. O décimo segundo colocado é Ricardo Mendes, com a Ferrari 458 Itália. A décima terceira posição é de Crais Júnior, com a Audi R8 LMS. Na décima quarta posição, Nilson Ribeiro, de Mato Grosso do Sul, também com o protótipo AJR. A décima quinta posição é do protótipo MCR, do Emílio Padrão. Não, aqui temos um protótipo, é, um protótipo MCR, do Emílio Padrão. Em décimo sexto lugar, o Rob Pérez, com o protótipo MCR Audi. Na décima sétima posição, Carlos Antunes Filho, com o protótipo MRX. Décimo oitavo colocado é o Mauro Kern Júnior, com o protótipo MC Tubarão. Em décimo nono, vai largando Walter Pinheiro, de Spider. O vigésimo colocado é Gustavo Simão, de MRX. O vigésimo primeiro é o Gustavo Tomazini, também de MRX, companheiro de equipe do Simão. Vigésimo segundo lugar, pro protótipo DBR1, do Ney Faustini. Em vigésimo terceiro, Nenê Finote, com o protótipo Audi Spyder. O vigésimo quarto colocado é o André Carrillo, com o belíssimo Dodge Challenger. A vigésima quinta posição, melhor dizendo, é do Cali Crestani, com o protótipo Tornado Rayabusa. Em vigésimo sexto lugar, Henri Visconde, com o alvo de RS3, da equipe MC Tubarão. Em vigésimo sétimo lugar, Matheus Stumpf, com o protótipo Radical SR3. O vigésimo oitavo colocado é Juarez Soares, com o Vectra V8. Em vigésimo nono lugar, Sérgio Ribas, de Mercedes CLA45 AMG. E o trigésimo é o Rodrigo Lenk, com o Fiat Line, a trigésima primeira posição. É muito carro, é carro que não acaba mais. Marcos Calamandré, com o Lancer Evo. Em trigésimo segundo lugar, Roberto Rossati, com o Stock Car. Em trigésimo terceiro lugar, o Júlio Machado, com o BMW. Em trigésimo quarto, Estevão Oliveira, com o protótipo Spider. O trigésimo quinto é Paulo Totaro, também de protótipo Spider. Trigésima sexta posição para o José Villela, também de Spider. O trigésimo sétimo é Edgar Colamarino, mais um piloto de Spider. E também temos o Spider em trigésimo oitavo lugar, com Alejandro Signetti. Dom Alejandro, que não deve estar muito feliz com a eliminação da seleção argentina da Copa do Mundo. E vai fazendo do piloto do nosso safety car, o mais novo vovô do automobilismo. Tudo pronto, vamos para a bandeira verde, vamos para o início. Já está valendo. Já espalha o pelotão na reta de largada do autódromo de Interlagos. Olha o Stuart Turvey. Já vem para ser segundo colocado, já vem para ameaçar a liderança do Vicente Origi. Chico Longo caindo para a quarta posição com o Lamborghini Huracan. Aí você vê o protótipo AJR, com o Vicente Origi, piloto de Santa Catarina, liderando a prova. Stuart Turvey pula para a segunda posição. Faz um grande início de prova, como tem feito sempre o Stuart Turvey, inclusive na etapa de Curitiba. Já já eu falo de Curitiba, porque ele já colocou por dentro, já não tomou conhecimento do Vicente Origi e já assumiu a primeira posição. É líder da Chevrolet Absoluta 500. O piloto britânico Stuart Turvey, mas tem troco. O Origi vem para cima. É o começo de quatro horas de corrida e ele já vem lado a lado na tomada do Laranjinha. Por dentro, o Turvey, que tal chega para lá no Origi? Por fora o Vicente Origi, mas retomando a liderança. Será? Será? Por fora eu sempre aplaudo e vai levando o aplauso o Vicente Origi. É de novo o primeiro colocado. Turvey cai para o segundo. Na terceira posição nós temos o Henrique Assunção. O quarto colocado é Chico Longo, com o Lamborghini e o Huracan. Vai liderando a classificação da categoria GT3. Já não vai mais. Xande Negrão é quem já aparece em quarto lugar. É o líder da GT3 com o Mercedes AMG. Aí você vê Vicente Origi deixando para trás pela primeira vez. A curva do bico de pato já acelerando pelo mergulho. Ele procura no espelho retrovisor e vê a aproximação do protótipo KTT do Stuart Turvey, que é parceiro do Tiago Ribeiro. Protótipo KTT Scorpion do Stuart Turvey. Aí você vê o Henrique Assunção. Xande Negrão, que já é o quarto colocado. Chico Longo é o quinto. Cinco primeiros já abrindo vantagem. Na sexta posição vai aparecendo ali o Oswaldo Scher. Oswaldo Scher que forma a dupla com o filho dele, com Eduardo Scher. E olha aí, o Turvey já é líder de novo. Já vai descendo o S do Senna na primeira posição. Stuart Turvey. Cai para o segundo Vicente Origi. Com o Chico Longo, que já já vai ser substituído pelo Marcos Gomes, Juliana. Falei aqui com o pessoal da equipe do Stuart e parece que quebrou a tração do carro. aí a corrente, por isso que o carro parou ali. É todo de corrente, o motor é de moto. Tá certo. Se fosse o caso de um carro convencional, algo que se assemelhasse a uma quebra de homocinética, que é o drama de muito piloto de corrida, viu Bruno? É, vamos ver agora se ele vai ter condição de arrumar, né, para tentar voltar em algum momento da prova, não sei. Vicente Origi, o primeiro. Xande Negrão é o segundo. Henrique Assunção é o terceiro. Chico Longo é o quarto. Marcel Visconde é o quinto colocado. Tá aí agora a correção para você. Vicente Origi é o líder da prova. Já já ele vai ter pela frente o Mauro Kerne Jr. com o protótipo MC Tubarão, número 32, 32. Aí o Mauro Kerne, que é parceiro do Paulo Souza. E é bonito o desenho. São bonitas as linhas desse carro AJR, desenvolvido pela Metal Moro no Rio Grande do Sul. São quatro unidades do AJR já no grid do Endurance Brasil e as quatro estão entre os nove primeiros lugares, hein. Primeira posição para o Origi, terceira posição para o Henrique Assunção, sexta posição para o Oswaldo Scher e nona posição para o Nilson Ribeiro. Aí você vê o protótipo predador da família Banna. É o Jair Banna, quem vem no comando do carro número 35 ali, o Sérgio Ribas trazendo o Sérgio Pistilli, o Gustavo Tomazini, o tráfego intenso na pista de Interlagos aqui à frente, o Stock Car, número 47, do Juarez Soares. É piloto da classe GT4. Aí o Pistilli vai saindo de trás também do Mercedes, do Sérgio Ribas. São carros de dimensões diferentes, de potências diferentes, desenhos diferentes. E, Luque, você sabe o que acontece? Se por acaso superaquecer o motor do Jair Banna? Ah não, Bruno Monteiro. Eu vou embora. Não. Se você falar essa piada, eu vou embora. Fica tranquilo, porque se superaquecer o motor do Jair Banna, fica tranquilo, porque é o Dudabana. Ai, meu Deus do céu. E a gente não tá nem com 40 minutos de corrida ainda, hein, Rodrigo Saravalli? São quatro horas de disputa na Chevrolet absoluta 500. Essa era a única piadinha que eu tinha programado pra etapa. Domete que não tem mais nenhum? Então vamos embora. O meu estoque já acabou. Então vamos em frente. Aí você vê o Nilson Ribeiro. Nono colocado. Sexto entre os pilotos da classe P1. Na décima posição vem o Emílio Padrão, que é o Lúter da P2. Na classe GT3, com o Mercedes do Xande Negrão. Com o Lamborghini do Chico Longo, que já passou de novo pelo Porsche do Marcelo Visconde. Quarto lugar pro Audi do Craio Jr. E a quinta posição pra Ferrari do Ricardo Mendes. Essa é a classificação parcial da classe GT3. Você vai curtindo a pilotagem do Nilson Ribeiro. Ele também forma dupla com o filho. Esses dois aí correm em duplo com os filhos. Jair Banna é parceiro do Dudabana. Não tem nada a ver com essa piadinha infame que o Bruno Monteiro fez. Ô, seu Nilson. Olha só, você viu como foi a traseira do carro quase embora? A de agora, por exemplo. Do momento em que intervalo de jogo, Uruguai 1, Portugal 0. Bruno Monteiro vai ganhando dinheiro. Você apostou por apostar ou apostou um dinheirinho, Bruno Monteiro? Olha ali, olha ali. Quando eu falei que alguém foi sem sapato pra casa. Eu não vou responder essa pergunta porque é ilegal apostar dinheiro. Então você apostou dinheiro. Então você apostou dinheiro, Bruno Monteiro. Você está cometendo contravenções. Estaria o Fernando Racha com a JR. Mas não era esse carro que estava parado, Bruno Monteiro. Será que era? Era uma JR117. Era sim. Então tá bom. Se você falou, está falado, Bruno Monteiro. 45 voltas completadas. Xandinho Negrão abrindo 52 segundos e 9 décimos. Juliana Marques. Temos duas pendências dependendo de você. Que é o que aconteceu no pit stop do carro da dupla até então líder. Carlos Crai e Vicente Origi. E também qual terá sido o problema do outro AJR. O do Henrique Assunção. Ficou cinco voltas descansando lá na curva da junção. São aí os dois AJR. Carlos Crai e Fernando Racha. O Crai ocupando a segunda posição geral nesse momento. E o Racha é o que? É nono colocado, né? É o décimo terceiro. Já caiu mais, ó. Caiu mais. Caiu para a décima terceira posição. E conta demais aquela parada ali. O Felipe Franco bem judiado os pneus. Vem fritando pneus ali. Está montando a V8. Ele que é parceiro do Ezio Vic Ezio. No carro número 16. Que ocupa a vigésima posição geral. São as mais desagradáveis. De você acelerar a pleno. Sem ver absolutamente nada. Porque o sol ofusca, né? A visão do piloto. Isso acontece por volta das cinco da tarde. Nessa época do ano. Aqui na pista de Interlagos. Tem problemas. Ali tem problemas. O carro número 75. É Fernando Fortes. Quem vem na pilotagem nesse momento. O carro 75. Que era para ser o líder. Da classe P2. É o Fernando Fortes. Parece ter retomado. Ele vinha buscando algum controle ali. Você vinha pela posição do capacete. Olhando ali para o painel do carro. Mexendo em alguma coisa. Talvez o carro tenha apagado. E ele tenha conseguido ligar o carro novamente. Bom, Fernando Fortes vem aí na sétima posição geral. É ainda o líder da classe P2. Aí temos o Peter Ferter. Imagem recuperada. O que foi que aconteceu? Tomou o S do centro. Foi de traseira. Será que controlou? Será que controlou? É contra o esterço. É pé direito dosado. E vai embora o Peter Ferter. Com a Ferrari. Número 155. Ele que é parceiro do Ricardo Mendes. Aquela traseirada bonita. Que a gente vê sempre em excesso. Vantagem sobre o segundo colocado da classe P1. Que nesse momento é o Emílio Padrão. O carro número 117 ocupando o quinto lugar. Ganhou mais uma posição na última volta. É quinto geral. É segundo na classificação da P1. Aí o Júlio Martini. O outro gaúcho. Prevista. Prevista de coração. Você vê o José Córdoba. Décimo colocado da classe P1. Com muitas voltas de desvantagem. A equipe teve problemas com o protótipo número 146. Perdeu várias e várias voltas. E é claro que os pilotos vão aproveitar. Esses momentos finais de corrida. Essas duas horas finais. Para testes. A quilometragem é o protótipo MCR. Você estava olhando aqui o Bruno Monteiro. Nós temos muitas lâmpadas no nosso ambiente. O senhor não acende essas lâmpadas. Pois é. Ao contrário dos carros. Que tem obrigatoriedade de sacar o farol ligado. Desde o começo da prova. A gente está no escuro aqui. Vai ficar. Vai ser o Gatomia daqui a pouco. Vai ser o que? Vamos brincar de Gatomia. Ai meu Deus do céu. Deixa eu acender a luz. Porque o Bruno Monteiro está com umas ideias estranhas aqui. Enquanto o Luque Monteiro vai buscar o interruptor. A gente vai acompanhando esse aí achou. Não vai abrir ainda não. Olha só. 18 segundos. Então na próxima passagem. Agora a questão é. 4 horas e uma volta. Ou 4 horas de corrida. Ele passou. Completando a volta número 139. Com 3 horas. 59 minutos. 41 segundos. 317 milésimos. E o Ricardinho chegou. O Ricardinho chegou e veio colado. Veio a um décimo do Xandinho. Olha aí. Tem nada definido não. Passou lado a lado com o Xandinho Negrão aqui. Para completar a volta 139. E vai para cima com tudo o Ricardo Maurício. A gente tenta ficar de olho lá no PSDP. Para ver a movimentação do pessoal de sinalização. Juliana Marques está de olho lá para a gente. Não tivemos indicação de última volta. Tudo indica que agora estejamos na penúltima. Mas vai saber. Mas vai saber. De repente aponta na reta o Marcos Gomes. E toma o pano xadrez. Olha aí. Nada definido na briga pelo segundo lugar. O Ricardinho vai fazendo uma pressão psicológica. E tanto pareceu até ter havido um toque entre eles ali. Na curva do Laranjinha. Xandinho vai por dentro. O Ricardinho tenta sair mais lançado. Ali não resolve muito. É trecho de baixa. O Ricardinho não quer esperar não. Ele não quer esperar chegar no S. Ele quer resolver aí no miolo. Quer resolver no miolo. Já o Ricardinho Maurício sente que tem a condição. De garantir mais pontos para o campeonato. De garantir um resultado mais significativo. Para a equipe Stuttgart. Aí você vê Xandinho Negrão. E Ricardo Maurício. No que deve ser a penúltima volta de corrida. Olha os dois aí juntos. Já vem a bandeirada, Luque. Na tomada da junção. A bandeirada está pronta. É a última volta. É a última volta. Bandeirada posicionada aqui. Portanto o Marcos Gomes vem para vencer. Está ali a bandeira quadriculada branca e preta. Que vai tremular mais uma vez para a equipe. Via Itália TMG Racing. Marcos Gomes e Chico Longo vencem. A Chevrolet absoluta 500. Passa Xandinho Negrão. Num sufoco danado para manter a segunda posição. É segundo colocado na dupla com Xandinho Negrão. Ricardo Maurício e Marcelo Visconde vão ao pódio em terceiro. A vitória do Lamborghini mais uma vez. E na classe P1. Cadê Tiel Andrade? Cadê Tiel Andrade? Para comemorar a vitória na classe P1. Numa corrida em que tanta coisa deu errada para eles. Podem ficar com a vitória na classe P1. Vai passando ali o Fernando Orrache. Garante o terceiro lugar da classe P2. Nós vamos acompanhando os pilotos. O segundo lugar da P2 também já passou. Ocali Crestani e Fernando Steddy. O primeiro da P2 é que não passou ainda. Que vai passar com volta. Que diferença em relação aos demais. Mauro Kern e Paulo Souza vão comemorar em casa a vitória na classe P2. A classe P1 com vitória. De Tiel Andrade e Júlio Martini, a dupla gaúcha. Na classe GT3, vitória de Chico Longo e Marcos Gomes. Aí o Tiel Andrade passa pela bandeira quadriculada. Comemora mais uma dele no Endurance Brasil. Na classe GT4, vitória para Henry Bisconde e Márcio Basso. E na classe P3, a vitória ficando com Gabriel Simón. Melhor, com Rafael Simón e Gustavo Simón. Não completaram a prova ainda. Vem para a nona posição geral. O Rafael Simón agora passou. É vencedor da classe P3. Mais uma vitória do Lamborghini Huracan. Mais uma vitória da Via Itália Racing TMG. Mais uma vitória de Chico Longo e Marcos Gomes. No Endurance Brasil, só um minutinho, Juliana. Vamos aí com o resultado final da prova. Chico Longo e Marcos Gomes comemorando a vitória depois de 4 horas. 1 minuto, 18 segundos. Xande e Xandinho Negrão ficando na segunda posição. O terceiro lugar é a de Marcel Visconde. Ricardo Maurício, a quarta posição do Peter Ferter e do Ricardo Mendes. Está errado esse resultado aí. Quinta posição sendo indicada ali para o Henrique. Pularam, pularam o Tiel Andrade e pularam o Júlio Martini. Pularam, 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 pularam o Júlio Martini. Vocês podem me falar dessa prova Você nem tanto está correndo em tudo quanto é lugar E ganha de tudo, né? Não, aqui foi uma corrida Especial por ser um carro Muito forte, que é a Lamborghini Huracan Foi o tempo mais rápido que eu virei Na minha carreira em Telangos 30.7 E a equipe também, o TMG Fez um trabalho perfeito, o Chico guiou bem Então estamos super felizes Com a vitória, esperamos voltar Em mais algum etapa do ano E sempre Com esse Com foco na vitória Apesar de ser uma categoria que está cada vez mais competitiva Está muito competitiva Chico, que tem história no Endurance Andou, quantos anos já de Endurance? Uns 15 já, Chico? Eu ando em Endurance desde 2006, 2007 2006, eu gosto porque Trabalha mais na estratégia, entendeu? E mais resistência E hoje pra mim foi uma experiência Eu fiz um stitch em duplo Achei que ia ser meio complicado Mas o carro ajudou bastante Era confortável Eu consegui levar as duas tocadas E o ritmo era razoável E depois o Marquinhos pegou o carro A gente sabia que a Mercedes era bem competitiva também Mas o final acabou dando certo A equipe fez um bom trabalho de estratégia Chega um problema de tomar um drive-thru Porque eu atlavecei a linha dentro lá dos boxes Mas o final valeu isso aí Depois de quatro horas A gente chega a seis segundos só na frente Então tem bastante mérito da equipe Bastante mérito do Marquinhos Mérito meu também Mas fizemos um trabalho tudo em conjunto E realmente o carro É um carro bom E eu acho que o Endurance Brasil Tá crescendo A economia tá voltando um pouco aí E o pessoal tá se motivando a voltar Espero que o próximo ano Tenha bastante carro desse nível Isso é muito legal Ver esse crescimento E você também Que eu sei que você Gosta dos Bentley Podia trazer um Bentley Pra correr aqui né Não, não Não podemos falar com a concorrência Não dá não Vamos ficar nas marcas que a gente representa Porque senão já vamos ter problema com os outros Parabéns E outro ano O que esperamos na próxima corrida Que daí volta seu companheiro Daniel né Ou você vai continuar fazendo com o Marquinhos Já pronto É o projeto começou O Marquinhos A gente fez Três Daytonas junto Entendeu Então O projeto Continua com o Daniel Evidentemente Eu já tinha Tinha essa proposta com ele Se ele realmente não puder vir Evidentemente Quem vai sentar no carro é o Marcos Caso ele tenha algum compromisso Mas na próxima Se o Daniel tiver livre Que ele não tiver algum compromisso lá Aí realmente Como o projeto começou com ele Ele vai guiar Tá certo Parabéns equipe Vitália Por mais uma vitória aí Rebentando tudo Chico Longo E Marcos Gomes Aqui no Portal High Speed Fala galera Eu tô aqui com o Xandinho Negrão Conhecido aqui do canal Já falamos bastante dele Ele tava um pouco afastado Alguns anos Esse ano voltou com um Fortes A Total Acelerando aqui na Endurance E fazendo bonito com a Mercedes Você e teu pai aparecendo aí E hoje um segundo lugar Não foi a vitória que vocês tanto esperavam Mas estão na briga pelo campeonato Conta um pouco aí É hoje passou perto né A gente liderou quase a corrida inteira Boa parte com o meu pai Uma parte comigo Mas no final ali A Lambo era muito rápida Eu tentei segurar o máximo Que dava Mas não foi suficiente E também a Porsche no final Veio chegando A visibilidade tava muito ruim Então foi um grande desafio aí Manter a Porsche atrás Passar os retardatários E ainda conseguir chegar em segundo Então eu fiquei muito feliz O importante é que Depois de quatro horas de corrida Chegaram os três primeiros aí Em sete segundos De diferença Então Isso que é legal E o que podemos esperar aí Pro restante do campeonato Que é um carro que vocês vêm desenvolvendo Esse carro Esse carro chegou esse ano né É Essa segunda corrida né Em Curitiba A gente tava bem mais atrás Agora a gente conseguiu Melhorar bastante O carro pra essa etapa Eu acho que a ideia É que a gente consiga melhorar mais ainda Se a gente conseguir melhorar Vamos ver se a gente consegue um dia Bater a Lambo aí De igual pra igual Tá certo Parabéns pelo segundo lugar Xandinho Xandinho Negrão Aqui no Portal High Speed Fala galera Eu tô aqui com o Ricardinho Maurício Piloto Stock Car Que a gente fala bastante Hoje andando de Endurance Novamente Que a gente só se tromba Nos Endurance E não foi uma corrida Das que vocês mais gostam Não deu hoje o retorno que queriam Mas chegaram na terceira posição da geral Conta um pouco Como foi essa disputa Eu acho que foi excelente Eu acho que não foi ruim não A gente tem aqui O campeonato de Endurance É um campeonato onde Tá liberado tudo A gente tem um carro Seis cilindros Competindo com Uma Mercedes V8 E uma Lamborghini V10 Os carros de entre 70 e 100 cavalos Mais do que o nosso carro Então acho que por ter Essa cavalaria a menos A gente chegando próximo A Mercedes Até não foi tão longe Da Lamborghini Acho que Foi um final de semana Bem produtivo A gente acabou disputando Até o finalzinho ali Com o Xandinho É... E evoluindo Sempre evoluindo o carro Só tá na segunda etapa ainda Tem muito chão pela frente E terminando mais uma aí O carrinho inteiro Que é o importante Controle no campeonato E vale mostrar também Que a regularidade é uma coisa Muito importante nesse campeonato Né... Você... E as quebras Acontecem muito Por ser corridas De provas mais longas Né... E isso daí pode dar Até uma chance Porque carros com mais cavalagem Às vezes quebram mais Né... É... Mas esses carros feitos Esses carros Lamborghini Ferrari Porsche Mercedes São carros que correm 24 horas Na Europa Né... Lógico que quebras acontecem Mas esses carros São... Tem uma durabilidade incrível Os protótipos sim Sempre dão mais problemas São carros mais artesanais Carros ainda que não foram Muito desenvolvidos Né... O próprio carro do Juliano Moura É um carro extremamente rápido Mas tá sendo... Pô... Ele tá fazendo mágica Né... Com esse carro Tem muito pouca... Hora de voo Né... Em pista Mas logo logo Ele vai continuar dando trabalho Aí... Vai terminar as corridas Que merece também Tá fazendo um trabalho incrível Tá certo Parabéns Ricardinho Por hoje Boa sorte nessa volta Da Stock Car Agora depois da Copa do Mundo Vamos ver se o Brasil Leve esse título pra gente Né... Se Deus quiser Parabéns por hoje Obrigado Ricardo Maurício Aqui no Portal High Speed Fala galera Eu tô aqui com Emílio Padrão Fernando Fortes E Fernandinho aqui Um trio Um trio Que tava com dois carros Dá pra ver que eles estão Um pouco suados Os caras fizeram um P2 Na P1 E um P3 Na P2 E aí Não cansou? Não Por mim Pilotava mais tempo ainda O negócio é acelerar A pena que teve uns imprevistos aí Teve que parar o carro Acertar aí Mas na próxima A gente vem mais forte Com certeza E aí Como é que é dividir Dois carros Com esse trio? A gente já vem fazendo isso Há um tempo já E... Tá aí Saímos Na Poli No carro da P2 Saímos em P2 No carro da P1 E chegamos bem Acabamos a prova À noite Como ele falou Mesmo com alguns problemas Acabamos bem O quarteto aqui Tá bom Tem mais um que não tá aqui Que é o Henrique Ah Tem mais um que não tá aqui Isso porque A gente já viu ele Na última semana Acelerando lá Os Porchão Fala um pouco Fernando Como é que foi A tua prova Foi uma prova Primeira corrida No carro No 117 Foi uma novidade Pra mim Mas um carro Surpreendente Tivemos alguns problemas Mas acho que No decorrer do ano Vai se acertando Que é carro Pra andar Lá na ponta Maravilhoso Parabéns A todo mundo Isso é muito legal E você Tão sentindo falta Você no Paulista Que você deu o seu carro Ali pro menino Que não para de ganhar corrida Isso é bom né Com certeza O Gabriel Acelera forte E o carro tá bom também Vamos ganhar fácil Esse Paulista aí Com certeza Tá certo E quando é a próxima prova Fernandão? A próxima agora Se eu não me engano 20 20 de julho O que? Não sei Tarumã Então é a nossa Endurance e Tarumã E o que esperar Dessa equipe pra lá Que lá vocês conhecem bem O circuito E o carro é de lá Nasceu lá Ah com certeza A gente treinou Semana passada lá E o carro virou bem rápido mesmo Tá bem consistente Agora tive dois pneus furados na corrida Complicou bastante Mas com certeza A gente vai tirar a diferença forte Tá certo Parabéns pra vocês três Boa sorte na próxima corrida Galera Pessoal do Endurance Brasil Aqui no Portal High Speed Valeu moçada Valeu Fala galera Eu tô aqui com o Ian E com o Claudino Do Protótipo 71 Hoje foi um dia típico Pra vocês Sempre viam vocês Andando ali na frente Brigando pelas posições E hoje teve alguns problemas Logo depois Da primeira janela Explica um pouco Ian Como é que foi isso Então Boa noite pessoal A gente vem fazendo uma corrida Bastante boa O nosso protótipo É um protótipo Um pouco defasado Em comparação Com os outros carros Mas mesmo assim A gente largou bem E vinha ocupando Uma posição muito boa O Daniel conta um pouco mais Jacarelli que tava pilotando Mas a gente teve uma quebra Da homocinética No final da primeira janela E aí a gente já perdeu Muito tempo com isso E depois na verdade É um efeito cascata De problemas Que vão se originando Depois do primeiro É Não é uma prova curta Mas também não é muito longa Pra gente ter o tempo De trocar e voltar pra disputa Enquanto você que tava dirigindo Qual que foi a sensação Na hora né É Tudo bem Foi bastante decepcionante Né No momento De dar uma desestabilizada Porque a gente vinha muito bem mesmo Acho que no momento Que deu a quebra A gente tava em quinto Na geral E terceiro na categoria E escalonando posições Né Não devendo ritmo Pros ponteiros Então a gente tava Bastante satisfeito Foi de fato Uma quebra típica Que nunca tinha acontecido No carro Então Não tem como prever Mas A gente Como o Ian falou Uma sequência de problemas Uma coisa puxa a outra Né Então Como é que é Uma pena Porque a gente tinha ritmo Pra Acho que pra tá no pódio hoje Mas infelizmente Não deu Uma coisa que me deixa contente É que daqui a três semanas Tem uma próxima corrida em Tarumã Dia 21 Se eu não me engano Então Acho que lá nós Estamos no nosso terreno A gente já tá um pouquinho Mais habituado Com o acerto do carro E acho que vai ser legal Então quer dizer Que daqui a três semanas Corrida em casa Quantas horas de corrida E o que esperar Dessa corrida Então As provas no Sul São de três horas Ela é válida Pelo Campeonato Brasileiro E o Campeonato Gaúcho E pode esperar A mesma qualidade Do grid Que teve aqui em São Paulo Os mesmos supercarros Que estavam aqui Vão estar lá E É um autódromo De altíssima velocidade Né Eu acho que Se eu não tô enganado É o autódromo Da média horária Mais rápido do Brasil Então é sempre interessante Lá Divide os pilotos As crianças Na verdade Tarumã É Hoje a gente tem uma disputa Entre Cascavel e Tarumã Pra saber quem é mais rápido Mas é um dos autódromos Mais rápidos Parabéns pra vocês dois Sei que não é O que a gente deseja Mas tenho certeza Que a próxima Vocês vão estar bem Lá na frente Muito obrigado aí Valeu Pela entrevista Beleza Muito obrigado pessoal Galera Ian e Claudino Aqui do Protótipo 71 Aqui no Portal High Speed Pessoal do Papo de Padó Estamos aqui com José Córdova José Quando começou Sua carreira Dentro do estado Dentro do automobilismo Como começou Essa cachaça Que eu falo Que é tão viciante Que você Tiver 200 anos Vai correr 200 anos Como começou Pra você isso daí Bom Como eu acho Que todo mundo Começou no kart A gente É Apaixonado por isso A vida toda Começou no kart No começo dos anos 70 Aí andamos de kart Até a metade De 80 Em 84 Fui pra Europa E aí Na Europa Passei 18 anos Fora do Brasil Correndo Mas eu mexo com isso Desde aquela época Tenho uma equipe Em Curitiba A gente tem 6 Mercedes Andando no campeonato Das Mercedes Ando aqui com o Rob Pérez Aqui na No Endurance Passei muito tempo Na Inglaterra Corri pelas fábricas Grandes No Japão Estados Unidos México Canadá O sul americano Nosso aqui De Fórmula 3 Não é uma longa história De paixão Pelo automobilismo Cordova Deixa eu te fazer uma pergunta De todos os carros Que você pilotou Qual que é Que te marcou mais Qual que você fala Poxa Desse eu tenho saudade Desse Era um carro fantástico Fenomenal Qual desses carros Que você pilotou O que mais te marcou Até hoje Na verdade Eu sempre gostei De Fórmula Que eu me criei Nos Fórmulas Do Fórmula 4 De inglês Na verdade Do kart Eu já fui Correr de carro Lá fora O que me marcou Muito Foi Fórmula 3 Fórmula 2 Que eram os carros Bons de guiar Vamos dizer assim Os Routes De Fórmula 2 Os Alara De Fórmula 3 Esses carros Foram uns carros Bons de guiar Cheguei a fazer Teste de Indy Cheguei a andar De Indy Light Mas era um carro Pesado Grande Eu sempre gostei De Fórmula 2 E Fórmula 3 Na época Então A parte de turismo Quando eu voltei Para o Brasil Comecei a andar de turismo E daí Fiz a Copa Clio Durante Alguns anos Eu corri Eu fui tricampeão Da Copa Clio Aqui no Brasil Comecei a andar de turismo E agora estamos mexendo Nos carros aqui Tá certo O pessoal do Papo Padox Aqui para o Córdoba O carro dele está chegando Para substituir o piloto Córdoba Prova para você Falou Obrigado O pessoal do Papo Padox Estamos aqui com o Robin Pérez Me diz uma coisa Quando começou para você Essa brincadeira de Correr de carro De correr Sabe que para mim Começou um pouco tarde Porque Eu cheguei no Brasil Com 23 anos Comecei a correr de kart Com 24 Então Já estava meio crescidinho E daí do kart Foi para qual categoria Qual que Olha do kart Fui para a Fórmula 1600 Depois fui para a Fórmula Super 1600 Depois corri na Fórmula Saab Nos Estados Unidos Na Fórmula 3 Na Fórmula 2 No México Voltei na Fórmula 3 Aqui Na Super Super 2000 Fórmula 2000 Se chamava se não me engano Na época aqui em São Paulo Fórmula 3 de novo E agora Depois de 20 e poucos anos Parado Estou aqui de novo No Endurance Prova que a cachaça Continua no sangue Continua Isso aqui Não dá para tirar Sim De todos os carros Que você pilotou Até hoje Qual aquele Que você sente saudade Aquele Pô Que o carro Era divertido Ele era mais arisco Menos arisco Qual que ainda Te causa emoções Quando você ainda Lembra dele Sabe que todo mundo Que me conhece No automobilismo Diz que eu sou O filhote E o queridinho Do Ferreirinha Ferreirinha é um ícone Na história Do automobilismo brasileiro Eu acho que ele escreveu As páginas maravilhosas Da história nossa E ele O Herculano Ele fabricou um carro Para a Fórmula 2 Sudamericana Que era um EV É feito solo Esse carro Foi o Marcos Troncon Que corria O Troncon Parou de correr E eu comecei a correr No Paulista De Super 1600 Com esse carro Era uma coisa espetacular Carro Aça Interlagos Antigo Com a 1 e a 2 A 3 e a 4 Realmente Onde você parava O casado solteiro Na 1 e na 2 Ali separava As crianças dos homens Para quem não lembra Não existia o S Então o cara que fazia A 1 e a 2 De pé cravado O pessoal falava Que era solteiro O cara que entrava Com o pé aliviado Era casado Ele era casado Com certeza Ou já era pai É provável Pessoal Estamos aqui com o Rob Com o prazer Com o prazer Depois de 4 horas Etapa Espero que vocês Tenham gostado Da nossa cobertura Sou eu Pedro Rodrigo Para o portal High Speed E para a High Speed TV Não esqueça de curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos vídeos Vamos aí para o estúdio Sem ela eu não vivo Só dela eu preciso Só com ela eu vou mais além A dose do veneno dela Não encontrei ninguém De um jeito diferente Liberta minha mente Que já não está Já não está De um jeito diferente Invade a minha mente É o que me faz É o que me faz sorrir Só dela eu preciso Se ela é meu vício Eu tenho Que pressa é essa? Os ingressos para a Deadpool 2 Já estão à venda Você não vai querer Ficar para trás Vai Ah, mas a fila Começa lá no fundo Ixi, minha cê está atrasada Eu comprei pela internet Só vim buscar RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste Pode vir no nosso showroom No nosso site rcpracing.com Ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso whats é 11 982596173 RCP Racing L200 Triton Esporte Tradição e Tecnologia Andou, comprou